Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuczynski. Hoje eu vou fazer aqui junto com vocês uma maquiagem Clean Girl. Antes de começar a maquiagem, é importante dizer que é um estilo de maquiagem que talvez não atenda todo mundo, aliás, muito provavelmente não vai atender todo mundo. Por quê? Qual é a ideia da maquiagem? É parecer aquela pele quase sem maquiagem, né? Aquela pele limpa, glow, aquele viço, aquele iluminado, é pouco produto. Só que, gente, isso vai atender uma pele que não tem grandes questões de manchas, de cicatriz, de acne, né? Se você pegar uma pele com bastante acne ou com manchas, talvez a pessoa não se sinta à vontade, não se sinta bem com esse estilo de maquiagem, tá? Mas, o que eu vou fazer? Eu vou adaptar essa maquiagem Clean Girl para o meu estilo e com técnicas para valorizar o meu rosto, né? Já que eu estou aqui me maquiando, mas você vai ver, eu vou soltar algumas dicas durante o vídeo para que você também possa fazer algumas adaptações. Eu vou começar, eu já estou com hidratante protetor e uma dica é hidratar muito bem a tua pele com um hidratante que é próprio para o teu tipo de pele, mas hidratar para deixar esse viço na pele e para que os produtos que vêm a seguir escorreguem, deslizem e não fique aquela coisa grossa e pesada, tá? Eu vou usar aqui um produto, porque eu tenho, por muito tempo eu não tive esse produto e eu acho que ele tem tudo a ver com a proposta da maquiagem, mas você pode misturar um pouquinho de iluminador líquido na tua base, você pode misturar um pouquinho de hidratante na tua base, não vai ter o brilho, né? A cintilância, mas vai deixar esse aspecto mais fluido. Eu só não posso passar muito, porque a base que eu escolhi usar, gente, ela na verdade não é nem bem uma base, ela é um sérum com pigmento. Ó, esse aqui é o Skin Drops Glow da Care, essa maquiagem é uma maquiagem muito interessante para pele madura, tá? Não é exclusiva, mas ela é interessante porque justamente a gente vai usar produtos mais líquidos e cremosos, a gente sabe que quanto mais fino for, né? Quanto mais fina for a maquiagem, melhor para pele madura, porque não vai acentuar linhas, mas é uma maquiagem para quem quiser. E aquilo que eu sempre digo, por exemplo, delineado não é um tipo de maquiagem que mais me valoriza, porque eu tenho o olhinho caído, a pálpebra gordinha, a dobra e tal. Isso me proíbe de usar? De forma alguma. Se eu tô com vontade e se eu me sinto à vontade, se eu me sinto bem, eu posso usar. A mesma coisa é você. Se você tem manchas e tal, se você se sentir à vontade, se joga. O efeito vai ficar o mesmo, aquela pele, não vai, gente, porque cada pele é uma pele, né? Tem gente que tem mais mancha, menos mancha, mais olheira, menos olheira, mais cicatriz, menos, enfim. Acne, marcas, né? São muitas variáveis. A base que eu escolhi é essa aqui da Rose Ink, porque como eu falei, ó, ela é um serum, tinted serum. A única coisa, preciso aplicar assim, direto no rosto. E eu não preciso me preocupar muito, porque é uma base realmente muito, muito suave. Assim, e só dá pra espalhar ela com pincel, tá? Ela só... eu vou usar esse pincel que tá limpinho, mas que eu vou usar ele pra blush e tal, que é pra ele já ficar com resquício de base e vai deixar os próximos produtos mais leves, tá? Então essa é uma boa dica também, ó. Quase não tem cobertura este produto, tá? Mas à medida que você vai misturando, assim, espalhando com o pincel, as bolinhas, dá pra ver que tem umas micro esferas de pigmento, elas vão estourando e vai ficando uniforme. Com a mão não dá. Nossa, ela é bem... parece uma água. Tão, tão suave que ela é. É, eu vi em alguns tutoriais de Clean Girl, eles aplicando o primeiro corretivo. É errado? Não. Por que que eu aplico o corretivo depois da base? Porque a base, gente, é um produto mais fino. É, que tem normalmente uma cobertura mais leve do que o corretivo. E aí a gente aplica primeiro a base, ela já vai dar uma uniformizada na pele. E aí, e uma corrigida também em algumas coisinhas. E aí o que faltar de correção, a gente vai com o corretivo ali pontual. Vou pegar a esponjinha pra dar acabamento. Essa esponjinha precisa estar úmida, porque senão a hora que eu for dar as batidinhas, ela vai tirar toda a umidade da base, do que eu passei antes, e vai tirar esse glow. Um pouco ela já tira, né? Vocês veem que ela dá uma absorvida na umidade. Assim. Bem pouquinho, bem de leve. E eu vou usar aqui um corretivo, que eu tenho achado ele bem leve e luminoso. É o Satin da Vizela. E vou aplicar cantinho interno, cantinho externo assim, fazendo aquela diagonal, só que não tanto, vocês veem que eu tô aplicando pouco produto. Tô com uma bolinha aqui, gente, não sei o que foi. Assim. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, pouca coisa, tá? Claro, eu tenho mais olheira do que outras pessoas. Então, talvez, eu vá usar um pouco mais de corretivo do que outras pessoas, quando forem fazer essa maquiagem. O mesmo serve pro oposto. Eu não tenho mancha, não tenho acne, então, eu vou passar aqui, só em alguns pontos e pronto. Mas se você tem ali uma manchinha, talvez você vá pontual, e aí espalha com a esponjinha, dando assim, batidinhas, que é pra... pro produto se mesclar a pele. E aí continua dando batidinhas meio que ao redor, que é pra ir se misturando, né? Não ficar dividido. Daí a gente vai pra sobrancelha, teoricamente é só pentear pra cima e pronto, só que a minha sobrancelha, ela é muito falhada, né? Quer dizer, muito não, mas ela é falhada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escovar... e vou preencher, na verdade, só realmente onde tem falha, tá? Tem umas falhinhas aqui e eu vou desenhando os pelinhos, preenchendo. Não vou fazer aquela linha que eu tô acostumada a fazer. só pra tirar a falha. Daí eu vou para o iluminador primeiro, porque ele é líquido, sem dó, sem economizar. E também eu vou trazer ele na minha pálpebra. Vou espalhar com a esponjinha. Pra não ficar muito forte. Você pode ir adicionando aos poucos. Passar gelzinho pra fixar a sobrancelha no lugar. Minha sobrancelha, eu penteio. Se eu não passo gelzinho, daqui a uns minutos ela cai. E aí o blush, como eu já tinha falado, eu vou aplicar com o pincel que eu apliquei a base. Então, tem um resquício de base aqui e o blush não vai vir tão intenso. Tudo bem que esse blush, gente, ele é pouco pigmentado, tá? Ele é dividido, é da Mary Kay, antigo, viu? Acho que não encontra mais, não sei. Ele de um lado é sem brilho e do outro lado ele é com brilho, ó. São duas cores, ele é dividido no meio. Não sei se vai dar pra ver aí. E aí eu vou pegar o produto aqui. Bastante, porque ele já é clarinho e a base ainda tá aqui, né? O resquício. E aí o blush vem quase que onde foi o iluminador, só que um pouquinho mais pra baixo. Mas não desce tanto, tá? É mais essa coisa puxadinha, assim. Vou dar uma subida com o blush aqui, que é algo que eu não tô muito habituada a fazer. Nos olhos, eu vou trazer um pouquinho de sombra. Eu já passei, né, o brilho. E aí eu vou trazer um pouquinho do Velvet Toffee, que ele é um marrom meio caramelo, assim. E vou trazer ele bem de leve aqui. Vou pegar com o pincel, que é pra não ser muito produto, tirar o excesso na mão, assim. E aí eu venho fazendo um leve sombreado aqui no final do olho, puxando assim na diagonal. Escolhi o pó próprio pra área dos olhos da Bruna Malheiros, porque além de ser bem fininho, ele tem leves partículas de brilho. Então não vai ficar tão mate assim. E eu vou aplicar... Acho que com esse pincel aqui, que aí eu deposito. Tiro o bato pra tirar o excesso. Vou selar tudo, porque eu quero ficar tranquila de que não vai ficar carimbando, acumulando. Então vou selar bem aqui. Com outro Velvet, agora o Brown, eu vou pegar com o pincel bem fininho. E aí eu vou fazer só a raiz dos cílios. Mesmo esse, eu vou tirar o excesso aqui. E aí eu vou fazer só uma raiz de cílios. Sem fazer puxadinho. Tô mirando na raiz dos cílios. Antes que seque, eu vou dar uma esfumadinha. Pegar outro pincel, limpo, fazer só esse movimento de vai e vem. Pra dar uma leve esfumada. Eu não quero subir com esse esfumado. e máscara de cílios sem exagero. Por isso eu peguei essa aqui da Eudora, porque eu consigo trabalhar com ela sem pesar. Nos lábios eu vou usar três produtos. Primeiro eu vou dar uma contornada. Esse lápis é o Nude Malva da Make B. O Boticário. Ele é clarinho. Mas eu consigo dar definição para os lábios. E eu vou misturar dois creamies da Bruna Tavares. O Creme Brulee, que é um nude mais acinzentado, mais frio. E esse aqui que é o Ginger Bread. Então, este eu vou passar mais em volta, tirar o excesso aqui. E vou trazer um pouquinho de cor, só pra boca não ficar muito apagadinha, com o Ginger Bread. No centro. E está aí a minha versão de Clean Girl. Aí elas também fazem o cabelo bem puxadinho, assim, que pra mim, pra eu fazer aquele cabelo, eu tenho que besuntar de gel. E nem acho que me valoriza tanto. Ah, você ainda pode finalizar com uma bruma, hein? Que ela vai entregar mais viço, mais naturalidade. Se você precisa, né? Eu sei que tem gente que precisa usar pó, ou pelo menos mais do que eu usei, vai lá, pega um pincelzinho, ó, pincel assim, em língua de gato, você vai depositando onde precisa, não precisa passar no rosto inteiro, pra não perder esse viço, né? Mas vai lá nos pontos que você precisa. Me conta, eu quero saber o que você acha dessa tendência, que já vem há algum tempo, né? Mas por algum motivo ela voltou a ser falada, comentada. Quero saber, deixa nos comentários o que você acha. Se você gostou do vídeo, deixa um like. É óbvio que você não precisa fazer essa maquiagem para seguir tendência, mas eu acho que é uma maquiagem bem bonita, por ser leve, por ser, é, ter esse aspecto de natural. Vocês viram que a gente passou bastante coisa, mas ela fica com aspecto natural. Compartilhe esse vídeo se você gostou e eu te espero no próximo. Um beijo. tchau. Tchau.